A preocupação com a pesquisa e o uso correto dos recursos naturais são algumas atribuições da engenharia florestal. E no episódio de hoje, conheça a Floresta Júnior, uma empresa que tem as mesmas preocupações com o manejo e uso correto dos recursos naturais. A Floresta Júnior foi criada em 1998 e havia muita evasão no curso naquela época, então foi nesse sentido, de diminuir a evasão, trazendo uma experiência um pouco mais prática para os alunos do curso. Hoje nós temos quatro departamentos, financeiro, projetos, administrativo e de marketing, nos quais a gente divide as atividades da empresa. A gente está trabalhando mais voltado para dentro do curso, fazendo atividades como palestras, cursos, e eventualmente a gente atua com trabalhos externos em forma de pesquisa. Durante seus 14 anos de existência, a Floresta Júnior já chegou a atuar diretamente na prestação de serviços. Hoje, o foco da empresa está na área de pesquisa. No início, logo surgiu a empresa, quem formou ela batalhou, porque os profissionais já formados em engenharia florestal estavam encarando como se a empresa viesse a ser concorrente deles, e a empresa tinha um objetivo um pouco diferente, não tão igual. No período que eu entrei na empresa, a gente atuava como parceiros de alguns profissionais, para a gente executar essa questão prática, que se aprendia em aula. Em função da questão legal, hoje, a gente remodulou a empresa Floresta Júnior, hoje ela trabalha com um projeto de extensão. Então, a gente trabalha a extensão com alguns produtores, mas também a gente realiza a pesquisa em cima. Então, tem o vínculo acadêmico em cima dessa extensão. E quais são os impedimentos que a empresa enfrenta, então, para não poder atuar de forma direta junto a clientes? É que hoje, atualmente, a gente não é formado, a gente não tem o registro profissional do CREA para executar os serviços, e legalmente teríamos que ter um CNPJ para a empresa. E hoje se discute no Brasil inteiro a questão do CREA Júnior para as empresas júniores do Brasil inteiro. Então, isso a gente não tem atualmente. Tem que ter um reconhecimento geral da comunidade, que o pessoal do CREA Júnior, ou esse movimento que está batalhando para que isso possa acontecer dentro das universidades. Então, quando isso se tornar realidade, eu acho que a gente vai estar desimpedido para poder trabalhar ou atuar de uma forma melhor. A pesquisa que está sendo realizada pela empresa é no cultivo de eucaliptos, em uma propriedade rural do município de Capão do Cipó. Quem veio até nós foi o agricultor, né? Ele tinha essa ideia de começar um mercado de madeira na região, e ele não tinha nem ideia de como fazer isso. Então, ele buscou a empresa e veio aqui, nós tivemos reuniões, estipulamos um cronograma e desenvolvemos uma atividade lá, que será, ainda não foi implantada, mas será implantada aqui para frente, pois agora nesse período é muito frio, então as mudas não vingariam. Mas foi isso, ocorreu o quê? Que alguém teve essa necessidade e veio até a empresa para buscar essa solução. E em que estágio, então, a pesquisa se encontra neste momento? Bem, ela está em stand-by, porque nessa época não é possível plantar, né? Por causa do frio, se dá uma geada, as mudas iriam morrer. Mas daqui para frente, conforme a temperatura aumenta, já será implantado a campo o experimento. E como é que os membros da empresa, então, decidem a problemática que será pesquisada? Como é que surge, vamos dizer, a ideia de pesquisar determinado assunto? Bem, a gente sempre tem reuniões semanais e é sempre discutido sobre vários assuntos. Então, quando a gente verifica que tem algum, que existe alguma deficiência, alguma pendência, então, alguns membros que têm maior disposição de tempo e interesse no assunto se juntam e começam a pesquisar sobre isso. Dentro da universidade, a empresa atua na elaboração de cursos, eventos, palestras e atividades de campo. Todos estes trabalhos têm como função proporcionar conhecimentos a mais no currículo dos demais acadêmicos do curso de engenharia florestal. A gente trabalha com palestras, ciclo de palestras, minicursos, algumas coisas que os acadêmicos precisam. Além de pesquisas externas, o meio acadêmico, como já foi citado. Tudo isso movimentando o fomento florestal. Primeiramente, a gente busca fazer uma busca entre nós, membros da empresa, e externamente com os demais acadêmicos do curso, buscando ver quais são as reais necessidades deles, o que eles buscam de conhecimento além do que é ofertado em sala de aula. E como é que tem sido, então, a participação dos acadêmicos nos eventos que são promovidos pela Floresta Júnior? Bom, os últimos eventos que a gente realizou em parceria com o Diretório Acadêmico, que foi a Semana Acadêmica, teve uma participação muito grande do curso, em torno de 70% a 80%, que para nós já é uma grande conquista, que anteriormente esse público não era tão alto. Então, a perspectiva é que cada vez a gente busque mais alunos junto aos nossos cursos e eventos. A palavra empreendedorismo sempre se fez presente na Floresta Júnior, até mesmo como forma de sanar a lacuna deixada na graduação e proporcionar conhecimentos de mercado para os estudantes da área. A questão do empreendedorismo estava sempre em pauta, então, o que a pessoa tem que fazer para ser empreendedora? Quais a mentalidade que tem que ter? Um pouco a parte da Floresta Júnior tem um problema com essa parte do empreendedorismo, ainda não tem uma visão que as outras empresas, por exemplo, as empresas mais conhecidas, as empresas Júnior mais conhecidas da universidade. Por ser um curso mais prático, muitas vezes falta essa questão, essa visão de empreendedorismo dentro da Florestal como um todo, porque dentro das disciplinas, dentro do curso, os alunos não têm disciplinas para tentar uma base de administração, uma base para ter um empreendedorismo, para ter aquela noção de como é que vai empreender. Então, são mais disciplinas práticas. Então, a Floresta Júnior sempre buscou fazer cursos, palestras, buscando esse tema do empreendedorismo. Então, para depois esse profissional, quando vai sair da universidade, ter um pouco daquele tino de empreendedor que ele devia ter, mas acaba no curso não tendo muitas vezes. E é com essa visão empreendedora que a empresa realiza o Interfloresta, um evento organizado já há alguns anos e que reúne palestras de professores, convidados e uma gincana florestal. O Interfloresta, ele aconteceu a primeira vez em 1999, se não me engano, foi a primeira edição. Ano passado, a gente resolveu resgatá-lo. Ele é um evento que visa integrar um pouco o curso, trazendo durante dois ou três dias palestras e atividades extracurriculares para os alunos e sendo finalizado no último dia com uma atividade de integração, que a gente faz uma gincana florestal, que é um pouco diferente. Tem arremesso de toco, serrar madeira, escalar árvore, coisas assim. Para a empresa é legal porque a gente acaba aparecendo para todo o curso, porque nossos trabalhos nem sempre têm essa visibilidade tão grande, porque os cursos durante o ano são mais restritos, com o número de vagas. O Interfloresta visa abranger toda a florestal e integrar mesmo o curso. A gente tem um curso um pouco fragmentado, semestres não se conhecem, então visa essa integração mesmo. E que tipo então de atividades que são desenvolvidas e planejadas para um evento como este? Bom, a gente ainda não definiu exatamente, até pela dificuldade das datas ainda, desse início do semestre acadêmico, mas provavelmente vão ser palestras de interesse dos acadêmicos. A gente sempre busca trazer uma coisa um pouco diferente do que a gente vê em sala de aula, trazendo uma experiência diferente mesmo do nosso dia a dia aqui dentro do curso. No próximo programa você vai conhecer a Visão Júnior, empresa do curso de administração da UFSM do Campus de Palmeira das Missões. E aí E aí E aí E aí Obrigado.